Fala, nação Tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui pra vocês. Hoje, meia-noite e 55, exatamente, meia-noite e 55. Não estou mentindo pra vocês, estou gravando na madrugadona, viu? Tá aí, ó, meia-noite e 55. Tô aguardando pra narrar o grande prêmio da Austrália, de Fórmula 1. Então, estamos aqui gravando um vídeo pro nosso canal do Fusarca Tricolor. Vocês vêem, né? É nóis, hein? Ó, vamos juntos aí, estamos chegando com o nosso vídeo do nosso canal, nosso canal aqui do São Paulo. Eu fico até meio perdido, às vezes a gente fala essas coisas, né? Mas, às vezes, é o som, mas enfim. Mas vamos lá, ó, já vou pedindo pra você, pô, gravando meia-noite e 55, já merece o like. Merece? Não, claro que merece, viu? Deixa o like, se inscreve no canal. Vamos juntos, viu? Vamos falar hoje sobre o jogo treino que o São Paulo passou o carro, atropelou o Poçante Joséense, e eu quero ver vocês que criticam agora. Eu quero ver vocês agora. É vocês que eu quero ouvir. Contei, viu? Muita. Vamos lá, vamos mostrar dois gols que tivemos nesse jogo dos 11, vamos mostrar dois e dois golaços, viu? Vai ter imagem, então já deixa o like. Vamos falar sobre a homenagem que a torcida do São Paulo fez pro presidente Júlio Cazares neste dia 1º de abril que passou, e também a possível saída de Ferrarese. É, tá cada vez mais perto a saída do nosso zagueiro, viu? Mas antes, deixa aquele like, se inscreve no canal, vamos juntos, hein? Vamos juntos. Olha só, o São Paulo, então, fez o jogo treino contra o Joséense neste sábado, dia 1º de abril, o dia da mentira, poderia até parecer mentira, mas não é. O São Paulo fez um jogo treino, foi o último jogo treino, teoricamente, antes do confronto contra o Tigres na Copa Sul-Americana, dia 6 do 4, na quinta-feira. A gente lembra também uma situação, o São Paulo treina por alguns dias, né? Mais dois, três dias aí, e depois embarca, depois do treino, de quarta-feira pra Argentina, pra enfrentar o clima hostil lá no... lá em Tigre, né? Que a torcida do Tigre tá ameaçando o São Paulo de todo jeito, né? Enfim, inclusive, a diretoria da Independente já avisou, não quer nem crianças e nem mulheres no jogo, na caravana que vai à Argentina, porque o negócio vai ser louco lá, o bagulho vai ser louco. Então, eles não querem mulheres nem crianças lá, viu? Enfim, vamos lá. São Paulo, então, venceu o Joséense, o Poçante Joséense, não conheço, não sei dizer, sei que é o Tigre, aparentemente, tem o Gabriel Neves aí, que deve ganhar mais chances, né? Mas, gente, vamos lá, é o Joséense, jogo, treina, aquela coisa toda, enfim. Dá pra ficar animado? Não, claro que não. É o São Paulo, gente, a gente nunca pode se animar com o São Paulo. Nem quando goleia a gente anima, né? Quando goleia de verdade, imagina quando goleia de mentira, né? Enfim. Mas teve parte boa, teve dois golaços nesse jogo. Um deles foi esse aqui, ó. Um deles foi esse belo gol do menino Juan, com participação já do nosso glorioso Michael Micael ou Michael Araújo. Não sei como você vai chamar ele. Micael, Michael ou Michael? Eu vou chamar ele de Michael Araújo. Acho que não é assim. Enfim, ele que é o uruguaio, né? Ó, jogada do... Bola recebida do Michael Araújo. Toquinho de calcanhar. E o Juan batendo de chapa, metendo no ângulo do goleiro aí, marcando um dos onze gols que o São Paulo fez. Belo gol, uma bela pintura. O São Paulo fez o que deveria fazer contra um joseense, né? É isso mesmo, é passar o carro. Não é também Michael obrigação. Vamos ser muito, mas muito sinceros mesmo. Depois eu quero mostrar pra vocês esse gol aqui do Marcos Paulo. Sim, o Marcos Paulo fez uma pintura lá no jogo treino. E esse foi um golaço, viu? Esse foi um golaço, viu? Olha só. O Marcos Paulo recebe a bola ali em profundidade, chapela o goleiro e mete o golaço, viu? Fazer isso no jogo valendo que é difícil, né? E é o Marcos Paulo, né? Que o Rogério Senna não coloca, que tretou. Depois o Marcos Paulo errou, o Rogério Senna errou, todo mundo errou nessa brincadeira. Só quem perdeu foi o São Paulo, porque foi eliminado. Mas, enfim, tá aí. Dá esperança? Gente, dá. Mas não dá, porque é o São Paulo, né? Aquela frase que eu sempre uso aqui. É verdade, gente. Cachorro picado por cobra tem medo até de linguiça. Então, vamos com um pouco de calma em relação ao nosso tricolor paulista, viu? Vamos com muita calma. Vai ser um jogo... Não vai ser... Eu acho que o jogo da Argentina não vai ser jogo duro, tá? Mas eu acho que vai ser um jogo brigado. Vai ser um jogo brigado. Porque o Poçante Tigre é o vigésimo primeiro do Campeonato Argentino. Futebol eles não têm. Eles vão tentar ir pra porradaria, como sempre, né? Enfim. Vamos lá. Vamos seguindo aqui, porque eu quero falar também pra vocês sobre a questão do Cazares. O Júlio Cazares, que foi homenageado pela torcida do São Paulo. Uma homenagem bonita, uma homenagem linda da torcida do São Paulo. E eu quero mostrar aqui pra vocês o que a torcida do São Paulo fez durante esse primeiro de abril, tá? A torcida do São Paulo montou, fez o Cazares Day. É isso mesmo. O Cazares Day, que é o dia do Cazares, né? Que é uma hashtag que ficou no Trending Topics do Twitter por muito tempo. Por muito tempo mesmo. E aí alguns perfis colocaram vários fatos feitos pelo Cazares, né? Inclusive, o meu amigo Dario aqui, que é um dos criadores, né? Ó, Cazares Day, falando sobre o boletim de ocorrência, que o Cazares, né, não conseguiu o processo lá contra o torcedor. Aqui também, ó, do nosso Samuca. Ó, primeiro de abril, Cazares Day. Tá aí, ó. Tá aí. Essa foi uma das homenagens. Trending Topics do Twitter. Um dos assuntos mais comentados. Isso que dá. É isso que dá. Ter uma gestão tão pífia, patética e pragmática. Nem pragmática aí, na verdade, né? Mas isso que dá. Ter uma gestão pífia e patética, como diria o nosso Mauro César Pereira. Ridículo, mais uma vez, só que necessário. Ridículo. O Cazares necessário à atitude que a torcida teve. Inclusive, eu também fiz alguns tweets colocando o hashtag Cazares Day, porque é realmente, realmente, o que esse cara e essa corja vem fazendo com o São Paulo não é brincadeira. Não é brincadeira. Mentem pro torcedor, fazem de tudo pra que eles apareçam como os salvadores da pátria e, na verdade, é tudo ao contrário do que eles estão dizendo. Eles são, talvez, um dos maiores problemas do São Paulo, mas também não são os únicos. Tem muita coisa aí pra gente, tem muita sujeira debaixo desse tapete que a gente tem que começar a limpar. O problema é, vão deixar limpar esse tapete? É aí que fica essa pergunta, né? Mas valeu aí a homenagem nesse dia, 1º de abril, no Dia da Mentira, vai ficar conhecido também por nós, São Paulo, como o Cazares Day. Pra fechar, então, o nosso giro de notícias de hoje, nós vamos falar sobre Ferraresi. Adeus, Ferraresi. Se recuperando de lesão, o Ferraresi deve deixar o São Paulo em junho deste ano. Por quê? Porque o Grupo City não vai facilitar a venda do Cazares ao São Paulo. O São Paulo não tem dinheiro, não consegue contratar um zagueiro de 1 milhão e 800, que, por acaso, pediram 12 pro São Paulo, que ainda ninguém explicou isso. Mais uma do Cazares Day. Mas se o São Paulo não conseguiu contratar um de 1 milhão e 800, quem dirá um de 7 milhões de euros, né? 7, 5, enfim, tem o valor especulado, mas não tem o valor certo que está encontrado. Mas o que a gente sabe é, São Paulo não tem condições nesse momento de pagar. Busca mais um empréstimo, aquela coisa toda, mas, aparentemente, o Grupo City não está afim de fazer isso. Ou seja, a trajetória de Nahuel Ferraresi foi curta, machucada e já pode deixar o São Paulo. Triste, viu? Muito triste, mas é uma realidade de momento. É uma realidade de momento no São Paulo. E aí, gostou do vídeo de hoje? Com sono um pouco desorientado? Tarde, mas estamos aqui sempre para trazer a informação do São Paulo do jeito diferente, do jeito mais alegre, por mais que não tenha muita alegria. Mas você sabe que aqui é diferente, viu? Muito obrigado a todos que sempre estão com a gente. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Estamos chegando aí aos 4 mil inscritos, chegando aos 5 mil. Vamos nessa, vamos juntos. E a gente vai se falando, porque essa semana é semana de Sul-Americana, é semana de estreia, é semana de guerra. Meu Deus do céu, hein? Espero que alguns jogadores do São Paulo também tratem assim. Tratem o jogo de quinta como um jogo de guerra. Porque senão, o São Paulo vai ser engolido pela vontade e a briga lá na Argentina, lá em Tigre. Espero que o São Paulo não faça isso. Beleza? Forte abraço, deixa o like, se inscreve no canal. Até mais e tchau. Tchau.